Música Olá, meu nome é Paulo José, eu sou representante da Comap, cooperativa mexa dos apicultores da microrregião do Simplício Mendes. Estamos aqui na oitava edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar. E no Piauí a gente produz um excelente mel, um mel orgânico, produzido na Florada Silvestre e a gente comercializa. Estamos aqui na feira apresentando alguns produtos, como a bisnaga de 1,3 kg, que está sendo comercializada aqui na feira. A bisnaga PET de 480 gramas, todos os nossos produtos orgânicos. Nós temos também a bisnaga de 340 gramas, 250 gramas. E temos o sachê, um produto também que é muito fácil, a pessoa pode exportar na pochila, carregar. E o sachê e a granel também. E nós gostaríamos de reforçar o convite, como é que a UMDA tem feito uma ampla divulgação da FENAPA, mas gostaria de chamar as pessoas para vir aqui, visitar a feira, oferecer os produtos do Brasil, os que gostariam do tal edição da FENAPA. Música 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 Música